Certo, essa é uma das partes mais importantes da física, a parte de oscilações. Então eu vou falar aqui do oscilador harmônico simples. O oscilador harmônico simples, imagina que eu tenho uma massa, um corpo de massa M, ligado a uma mola ideal, K, estou em uma superfície sem atrito, ok? E a mola está ligada em uma parede rígida, fixa, certo? Então é um problema de uma variável só, apenas a massa se move. A energia potencial se armazena na mola, a energia cinética se armazena na massa, a parede não se move. Eu determino x igual a zero na posição onde a mola está relaxada. E se eu puxo a massa de uma posição x, vai aparecer uma força na direção de x sobre a massa. Que é essa força devido à mola, que vai ser a lei de Hooke, porque a mola é ideal, menos Kx, certo? Então se eu fizer o gráfico da força, se eu fizer o gráfico aqui da força, está aqui a força pelo deslocamento. O gráfico da força, ele tem essa cara aqui. Ele é negativo quando o x é positivo, então ele está puxando na direção da origem. E ele é positivo quando o x é negativo, ou seja, se eu comprime a mola, a força vai aparecer no sentido contrário. O efeito da força, quando a massa é constante, é a massa vezes a aceleração. E eu igualo, segundo a lei de Newton, eu igualo causa e efeito. Aqui eu estou usando a aceleração com a notação de Newton, é a derivada segunda da posição no tempo, que é a aceleração em x. igualo causa e efeito, e eu vou ter essa equação aqui, que essa daqui é a equação do oscilador harmônico simples. Essa daqui é escrita na forma canônica, onde eu passo menos Kx para o lado esquerdo. Então fica aí mx ponto, ponto mais Kx igual a zero. Daí eu escrevo nessa forma e me pergunto, o que eu derivo no tempo? Duas vezes, que dá a própria função, vezes uma constante, porque K é constante e M é constante, vezes um sinal de menos. A resposta é razoavelmente óbvia, é seno e cosseno. Então, se eu escrever só esse cosseno, vai satisfazer, porque quando eu derivar esse cosseno no tempo, vai cair o menos ω aqui na frente, porque a derivada do cosseno é menos seno. Se eu derivar de novo, a derivada do seno é cosseno, vai ficar menos ω². Então ficou sinal de menos, uma constante é a própria função. Se eu utilizar o seno, acontece a mesma coisa. vai aparecer, derivar uma vez, aparece ω vezes cosseno, derivar duas vezes, menos ω² vezes seno. Ou seja, se eu escrever como uma combinação de seno e cosseno, vai continuar satisfazendo. Então, se esse cara é a solução, esse segundo é a solução, a combinação dos dois, onde há 1 e há 2, depende das condições iniciais. Então, derivando, eu obtenho essa expressão aqui. E eu olho para essa expressão, olho para essa, e percebo que esse ω que está dentro aqui do argumento do cosseno, ele tem que ser raiz de k sobre m. E eu vou chamar esse ω de frequência angular. Por que eu vou chamar de frequência angular? Porque perceba que essas funções são harmônicas, essas funções são harmônicas, e depois de um período, onde o período é definido como 2π dividido pela velocidade angular, se eu pensar no movimento circular, depois de um período, ωt é igual a 2π e cosseno de 2π é igual a cosseno de zero. Ou seja, depois de um período, ele volta para a posição inicial. Ou seja, a minha massa aqui, se eu estico ela até uma posição, ela vai ficar oscilando para frente e para trás em um movimento harmônico, em um movimento periódico de frequência angular ω. Certo? Então, quanto maior o k da mola, ou seja, quanto mais dura for a mola, mais rápido ele vai oscilar. Quanto maior a massa, mais lento ele vai oscilar. Certo? Eu ainda posso utilizar essa relação aqui dos cossenos, cosseno de a menos b é cosseno de a vezes cosseno de b mais seno de b é cosseno de a. E escrever essas constantes arbitrárias, que dependem das condições iniciais, a1 e a2, em termos de uma nova constante a e de uma nova constante φ. Então, a1 vai ser a cosseno de φ, a2 é a cosseno de φ. Substituo esses dois aqui, no x, e juntando eu consigo escrever o x como um único cosseno. Qual é a vantagem de escrever como um único cosseno? Agora eu consigo dar significado físico para o a e para o φ. O a vai ser a amplitude do movimento. Então, pega aqui. O a é a amplitude do movimento. Então, aqui está o eixo x. A minha massa está oscilando para cima e para baixo aqui. Aqui é o eixo do tempo. Poderia ter desenhado o contrário, o eixo do tempo no y, para ficar igual ao que eu estava fazendo aqui, que o x estava na horizontal. Mas você entendeu? Ou não? E a amplitude do movimento. E φ é uma constante de fase, que depende de quando eu liguei o cronômetro para começar a marcar o tempo. Esse φ, de fato, é arbitrário. Depende de quando eu comecei a marcar o tempo. Agora, a amplitude do movimento vai depender da quantidade de energia total que o meu sistema tem. O a é sempre maior do que zero. E o φ, do jeito que eu estou fazendo aqui, é algum valor entre π e menos π. O período de oscilação. Então, volta lá no meu raciocínio. Depois de um período, o meu sistema volta para a posição inicial. Então, ele parte aqui de um x₀, onde esse x₀ é a cosseno de φ. Perceba que se o φ for zero, o x₀ vai ser a. Então, se o meu φ fosse zero, ele começaria daqui. Opa! Ele começaria daqui. E depois de um período, ou seja, depois de uma oscilação, ele volta para a condição inicial. Então, isso aqui marca o período. Perceba que, como o meu x é escrito como um único cosseno, eu posso enxergar esse problema como a projeção de um movimento circular uniforme. E essa é a grande sacada do estudo do movimento harmônico simples. Eu vou enxergar esse sistema oscilando aqui como a projeção no eixo x. Então, o eixo x está aqui. O eixo x está aqui. Está igual ao eixo x aqui, do outro lado. Desse movimento circular uniforme aqui. Então, tem uma partícula realizando um movimento circular uniforme. A projeção, a sombra dela no eixo x vai me dar esse movimento harmônico simples. Então, inicialmente, a partícula está aqui com uma constante de fase puxando ela para trás. Ou seja, puxando ela para trás. Depois de um certo instante, ela vai estar aqui na origem. Então, depois de um certo instante, ela vem para cá. E depois, deixa eu trocar a cor aqui, que ela vem para cá, ela chega nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, ela vai chegar aqui. Certo? Nota que está na mesma altura aqui. E esse ângulo aqui que você faz no movimento harmônico simples θ, ele varia uniformemente, porque é um movimento circular uniforme, com uma velocidade angular ω, e eu vou chamar esse θ de fase. Certo? Então, a projeção desse movimento circular uniforme é x igual a cos θ, e x igual a cosseno de ωt menos φ é a solução do meu movimento harmônico simples. Certo? Como esse cara é fase, e isso daqui eu posso enxergar como um vetor que está girando nesse espaço, então, eu tenho um eixo real e eu tenho um eixo imaginário que não existe, eu vou chamar isso daqui de fasor. Fasor é uma espécie de vetor complexo. Os números complexos, na verdade, eles já são, né? Do R2, eu tenho o eixo real, como se fosse o x, e o eixo imaginário, como se fosse o y. Fasor, eu já recaio na relação de Euler, que vai ser muito útil mais para frente. Então, eu posso escrever agora o meu x complexo, como se fosse um vetorzinho aqui, como um ae elevado a i θ. E a relação de Euler é o exponencial e elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Ou seja, a cosseno de θ mais i a seno de θ. Perceba que essa é a parte real do meu fasor, essa é a parte imaginária do meu fasor. Então, a parte real está associada com a projeção aqui em x, a parte imaginária está associada com a projeção em y, que eu não uso, eu só vou usar, na verdade, a parte real. Mas, para a matemática, é interessante usar na forma complexa. Isso vai ficar mais claro nos próximos vídeos. E aí, eu vou usar na forma complexa. E aí, eu vou usar na forma complexa.